O INSS não vai antecipar novos auxílios doenças. O segurado agora deve agendar perícia médica presencial. Isso como se tudo estivesse funcionando às mil maravilhas no INSS. Como sabemos, até o final de novembro o INSS aceitava que o segurado mandasse laudos atestados médicos online e teria um adiantamento de mil e quarenta e cinco reais. Agora tudo isso terminou com respeito ao adiantamento de parte do auxílio doença. Vejam que foi encerrado na última segunda-feira, dia 30 de novembro, o prazo para pedir a antecipação do auxílio doença pelo aplicativo ou pelo site meu INSS. Agora o cidadão precisa agendar e comparecer à perícia médica. O problema é que nem a metade das agências do INSS em todo o Brasil está fazendo. Vejam bem, sem contar a imensa fila que há solicitando a perícia médica e os peritos médicos do INSS dificultando. O governo nem esperou terminar a pandemia, dia 31 de dezembro. Já colocou mais este problema nas costas dos segurados do INSS. Agora os segurados que precisarem dar entrada no benefício por incapacidade deverão agendar a perícia médica presencial em uma agência da Previdência Social. Na última terça-feira, dia 1º de dezembro, 500 peritos que estavam em trabalho remoto deveriam retomar ao atendimento presencial, obedecendo uma atualização normativa do Ministério da Economia. Vejam que do total de 1.037 agências da Previdência abertas no Brasil, apenas 438 agências estão oferecendo perícias atualmente. Isso quer dizer que esta fila do INSS que já é enorme vai aumentar ainda mais. É mais sofrimento para este povo. Governo Federal ou INSS poderia pelo menos aguardar o fim da pandemia para fazer isso. No meio da pandemia ainda falta um mês para terminar a pandemia de acordo com o Governo Federal. 31 de dezembro, joga mais esta nas costas dos segurados do INSS. Pessoas que já estão na fila há bastante tempo não conseguem fazer a perícia médica presencial. Agora, como não poderão mais mandar a documentação online através do aplicativo Meu INSS, precisarão marcar esta perícia e comparecer. O problema é a fila e o perito médico do INSS que não quer trabalhar. Eu já falei aqui, vou repetir. Este pessoal deveria ser demitido. Não todos. Não generalizando. Os que não querem trabalhar. É simples resolver este problema. Pergunta para o perito. Quer trabalhar? Quero não. Rua. Vá procurar outro emprego. Deixe a sua vaga para quem quer trabalhar. Então, aí está pessoal. O INSS não vai mais antecipar esse salário de R$ 1.045. Agora, o cidadão precisa pedir a perícia médica presencial. Como era antes da pandemia. Como agendar perícia médica pelo Meu INSS? Primeiro, acesse o site meu.inss.gov.br ou o aplicativo do Meu INSS. Informe o login e a senha. Dois, selecione o ícone entre aspas Agendar perícia na tela principal. Três, escolha a opção entre aspas Perícia Inicial. Quatro, confirme as informações cadastrais. E cinco, selecione a agência, o dia e o horário desejados. Então, aí está pessoal. É mais uma preocupação para os segurados do INSS que buscam o auxílio-doença. Em vez de facilitar, o INSS vai dificultar ainda mais a vida desses trabalhadores. Não vai mais adiantar os R$ 1.045,00. Por conta que o cidadão mandava a documentação, laudos, atestados médicos, solicitando o auxílio-doença. Agora é preciso agendar, comparecer e ser aprovado nessa perícia. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos. Abertura 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 Obrigado.